Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eita papai, vem descendo a representação de raquejado Vem Matheus Carvalho Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Estufina de rock e rádio te apareia pra ninguém Estufina de rock e rádio te aparecia